Well, well, well Nossa amiga Lauren Huregui No ápice do seu amor pelo Thai Boost Resolveu desabafar no Instagram Eu queria defender, queria defender Mas eu não tenho nem roupa pra fazer um negócio desse, meu amor Eu tava lavando o cabelo Então assim, Lauren, como eu não vou conseguir te defender E você quer falar, você quer expor Eu vou expor também, tá? Segura aqui meu brinco, queridos Segura meu brinco que eu vou falar Bom gente, seguinte A tour começou ontem, né? Dia dos namorados lá nos Estados Unidos E assim, a tour começa, quando a Lauren começa A postar aí alguns stories, né? Mostrando presentes, mostrando como estão as coisas aí No dia dos namorados pra eles Até então, né? Nada de novo sobre o sol, não é mesmo? Porque ela postou assim, uns stories mostrando os presentes Quando ela vai assim, mostra o Thai E ele tá com aquela cara assim de cu Sabe aquela cara de cu? Quase peidão De tanto tédio que ele estava Aí ele dá aquela risada sem graça Aquela risada que diz assim Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Confira o vídeo, gente Vê se não estou falando a verdade Aí, gente, o dia todo foi isso Nossa, sério, ó Fiquei toda arrepiado Eu fiquei contagiado com a animação dos dois nos stories Né? Ele postava, ela postava Ai, gente A felicidade mesmo, sabe? Eu sonho em um dia, né? Ter uma roupa pra vestir Ai, um modelinho Vou vestir essa roupa Porque estou muito feliz Eu sonho com esse dia, Lauren E olha, gente Eu tô louca Quase me esquecendo Já se inscreve no canal se não é inscrito Ative as notificações Curte esse vídeo Comenta É muito importante que vocês comentem qualquer merda Comenta aí embaixo Thai é uma voz Thai boost É bem importante Isso ajuda muito o canal Já me segue lá no Twitter também No Instagram Eu sempre olho as mensagens de vocês Respondo Grava também você assistindo, né? Os plantões Algum vídeo aqui do canal E marca lá no Instagram Que eu reposto no meu stories Mas vamos continuar O ápice do dia de ontem, gente Foi na madrugada Quando a Lauren resolveu postar aí duas imagens, né? Dela com o Thai E uma legenda Uma legenda peculiar Ela diz assim Feliz dia dos namorados pra você Meu bebê amor Dois anos e eu te amo mais P.S. Eu estou um pouco me fodendo Se você gostar ou não Né? No caso, nós Que estamos seguindo a Lauren Este homem é o verdadeiro sonho da minha vida Me trata melhor e me ama mais Do que qualquer pessoa que já entrou na minha vida Então continuem sendo loucos Por fakes de internet E gente, assim Logo quando eu vi isso tudo Eu, lógico, né? Pensei Nossa, como é contagiante, né? Uma pessoa feliz é outro nível Gente, uma felicidade Um romance, um amor É outro nível Pensei assim Nossa, como são felizes, né? Contagiante Essa alegria dos dois Nas imagens O olhar Nossa Meu Deus do céu A felicidade Nunca na minha vida Tive esse olhar De tanta felicidade Mas assim Eu só tenho um questionamento Talvez Lauren Seria legal você me explicar uma coisa Você está feliz com o seu homem Nos seus dias dos namorados Com a necessidade, né? De tanta felicidade De tanto amor aí Você postar uma foto com ele De dias dos namorados Lembrando de outro casal Lembrando de outro chip Lembrando que outras Que as pessoas em geral Né? Chipam outra coisa Eu ainda não captei a mensagem Talvez assim Ai, supletivo Supletivo da minha cabeça O supletivo que eu fiz Não fez eu ter uma boa interpretação de texto Lauren Eu estou ficando maluco Será que estou ficando maluco? Não estou entendendo Porque muitas vezes, gente Eu não sei se é assim com vocês Mas eu estou feliz? Eu estou de boa? Eu estou tranquilo? Eu posto minha parada? Eu não estou nem aí de fato Né? Porque você comentar alguma Você falar alguma Você está tendo real Eu não estou entendendo Para vocês terem uma ideia real Do negócio, gente Tipo, minha irmã está aqui, né? Passando alguns dias aqui em Salvador Eu saí com ela esses dias todos e tal Eu postei uma foto no Stories E olha lá E assim, tem sido muito divertido A gente se divertiu tanto Enfim, brincou Assistiu filmes É muito divertido A gente não precisa ter necessidade nenhuma De sair postando coisas e tudo mais Eu acho legal quando as pessoas postam, né? Eu vi vários casais postando coisas E assim, o foco, né? Assim, Lauren O foco mesmo do Valentine's Day É você e seu namorado Tá, querida? Você, assim Você posta foto com ele Você, né? Faz uma declaração de amor Mas assim, você No negócio do dia dos namorados mesmo O foco é vocês dois, tá? Não precisa mencionar a gente Cameron Shipper Não precisa mencionar outros casais, sabe? O foco é vocês Eu não sei Assim, no contrato às vezes não estava isso, né? Aí você não pegou Não se tocou nesse negócio A minha teoria Eu devo estar viajando aqui Mas a minha teoria É que sim O dia todo ela ficou postando stories Sobre o Valentine's Day, né? E ele também E assim, não viu murmurinhos Não viu, sabe? A galera não deu muito Eu mesmo não dei muito em plantão Eu não botei nem no plantão de ontem isso Né? Que ela tinha postado nos stories e tal Então ela não viu aquele burburinho, sabe? E aí o agente, alguém falou assim Ó, não tá tendo burburinho Posta aí esse negócio E aí a Tissa Você queria isso, Lauren? Você queria um vídeo, né? Você queria todo mundo comentando no Twitter Estamos todos comentando agora, querida Thank you Next E enquanto isso, gente O outro casal, né? Matthew e Camila Estão aí, né? Privados, não é mesmo? Porque Camila já falou várias vezes Que não quer expor relacionamento Quer as coisas privadas Não, não vai expor Ah, não Brinco Não Tem alguma coisa errada Porque todos os dias Nós temos fotos em HD Não é, Camila De paparazzis que brotam Em lugares assim Do nada sabe Que você está passando Então assim Tem alguma coisa errada aí No plantão de ontem Eu até mostrei, né? Gente A cena que a Sino fez Né? A mãe da Camila Coitada que saiu correndo Né? Pelos cantos Pra poder as fotos Sair só Matthew e Camila É pelos dias dos namorados Não é, Sino? Tá bom, querida Obrigada aí pelo Minho E aí vem aquela velha história, né? Sempre que as pessoas me perguntam Luiz, você viu a Lauren se declarando? Luiz, você viu a Lauren reclamando? Luiz, você viu a Camila com o Médio? Gente, eu vi E eu não vi nada demais, né? Nada de novo no sol Porque assim É sempre dessa forma, né? A gente tem várias indiretas Várias teorias Várias coisas Aí do nada brota a Thai Brota a Matthew Brota, brota, brota A Lauren fez isso no ano passado também De postar várias coisas Dos dias dos namorados Sabe? É legal É normal as pessoas Que estão namorando Postarem coisas com seus namorados Não é normal O que a Lauren fez no final Eu acho que teria passado batido Sabe? A gente mesmo teria ficado de boa Se ela tivesse postado as coisas Até se botasse a foto E assim Quando a declaração de amor pra ele Eu acho que estaria de boa Assim Nada de novo sobre o sol Mas O fato dela falar sobre outro chipper O fato dela falar sobre outro casal E né? E de forçar aí Que é Ele É isso tudo E tudo mais Aí Ai, Laura Aí não tem como Eu queria defender Como eu sempre digo Tô aqui pra defender Lauren Horeg Mas assim Eu não tenho nem roupa Por falar em defender Gente A Dina, né? Assim, pasme Também Questão dos dias da amor Ela tava postando sobre o que? Dragão e unicórnio Né? Que é um negócio aí Uma teoria Cameron De dragão e unicórnio A Dina foi e postou também Ontem no Stories Um dragão e unicórnio Ah, Luiz Mas é só um dragão e unicórnio Mas não é não, querido Sabe por que não é só um dragão e unicórnio? Porque a própria Dina No ano passado Postou no Stories Dizendo que a história de amor Do unicórnio e dragão É real Ou seja, gente Todo mundo sabe Que tem uma teoria Cameron De unicórnio e dragão Então assim Sabe, esporádico Eu não sei O que a Dina quis dizer com isso Talvez Ai, Dina Expõe, Dina Expõe, Dina No mais, gente Eu tô por aqui Continuo firme e forte Tá? Não me abalou esse negócio aí Pra mim foi super previsível E foi até um pouquinho melhor Do que eu esperava Tá, Laura? Obrigada pelo mimo Porque assim Nossa, que felicidade, né gente Que ela tá Hum, Laura Que maravilha Se isso é felicidade Eu quero morrer infeliz Tá bom? Beijo Mas agora eu quero saber de vocês Gente Vocês não acharam estranho Esse negócio da Lauren? Você não acha estranho? Ou vocês não? Ah, Luiz, não Eu mesmo estou com meu namorado feliz Mas eu gosto de ficar Mandando indireta pros outros Vocês acham isso normal? Sou doente? Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou